Achei pet shop, rodei, 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 mas achei, achei uma galeria assim só com pet shop, agora eu deixo as calcinhas nesse lugar, eu tô enlouquecida, eu não comprei tipo nada pra mim, agora esquecem que eu perco a dignidade. Gente, sério, eu tô enlouquecida, olha a roupa do Boboi que eu comprei pro Boboi, gente, é de panda, é pro Boboi, olha a da peta, peta leão, peta vai ser leãozinho, gente, sério, eu perdi a dignidade, eu comprei um monte de roupa, só que olha só o valor. Aí eu comprei mais essas duas pro Thor e essa outra pro Boboi, aí nessa comprinha deu 1.300 bar, eu pichinchei, ficou por 1.250 bar e seria 125 reais no Brasil, então tipo, gente, tô muito empolgada. Esse aqui eu paguei dessa roupinha sem baque, equivalente a 10 reais, essa aqui eu peguei pro Jack também, porque o Jack ele acaba saindo mais pra fazer as sessões de quimioterapia dele e acaba com esse estereótipo de pitbull, mal, então ele vai ficar coisa mais fofa. Oi, gente, é o que já é de noite, já faz várias horas que eu tenho 21 anos, tô muito feliz, olha que lindo meu colar, não esse, esse também é lindo, mas esse é que eu ganhei das minhas amigas da faculdade. Gente, estamos aqui numa rua, esse é o nome da rua, mas é muito legal, agora a gente vai ver um show de pompoarismo, eu e as meninas, estamos empolgadíssimas pra ver as coisas saindo da pepeca, saindo bola de pingue-pongue, gente, da pepeca. Tá até rolando um oasis, a gente tá perdida aqui, ó. Não, eu sou proteger, eu não quero, eu sou proteger, eu não quero. Esse é o nosso site aí, ó. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL